O Executivo Socialista aprovou por maioria a agregação de freguesias em Guimarães. O PSD e a CDU votaram contra a proposta de reorganização administrativa territorial autárquica que aponta para a redução de 69 para 48 o número de freguesias em Guimarães. Na votação, o PSD e a CDU votaram contra a proposta. Os socialdemocratas consideraram que não houve debate sobre o assunto. Eu vim para uma dessas reuniões com o Presidente de Câmara com mapas. E esses mapas eram os mapas do Centro de Saúde, os mapas das Comissões Sociais Interfreguesias, os mapas dos agrupamentos escolares, os mapas das paróquias, os mapas dos rios e os mapas das redes viárias. Eram estes mapas para olhar para o Conselho e pensar o Conselho. A reunião não teve sequer lugar porque me foi dito que não queríamos discutir essa questão porque isso devia ser discutido nos órgãos próprios. É isto. Portanto, o PSD não apresentou nenhuma proposta. Agora, o que dissemos e continuamos a dizer é que as agregações têm que ser feitas onde exista sentido. Quer dizer, onde exista história, qual é o sentido de partir a freguesia, que é uma das freguesias mais históricas, de briteiros ao meio, quando mesmo ali ao lado se juntam dois soltos com um gondomar e não se juntam as três freguesias de briteiros. Qual é o sentido? Se ainda por cima partilham equipamentos comuns. O que nós dizíamos era exatamente isto. Quem partilha estruturas públicas, quem partilha equipamentos públicos, quem beneficia das mesmas correntes migratórias é que deveria agregar-se. Porquê? Porque essa agregação é natural, não é imposta. Para nós, a discussão sobre a reforma administrativa deve assentar num pressuposto que primeiro devemos ouvir as bases e as vontades das bases para se unirem ou não. A partir do momento que o processo não está a ser desenvolvido dessa forma, não nos parece correto estar a participar nesse mesmo processo. O presidente da Câmara justificou que a autarquia resolveu apresentar uma proposta para que o processo de agregação não ficasse à mercê de terceiros. António Magalhães fez questão de vincar que a proposta é de agregação e não de anexação. Contra ventos e marés, submetermos àquilo que é propensão do PSD. Por duas razões. Primeiro porque o espírito da lei não aponta para a criação de nove ou treze, por aquilo que se percebe, nove ou treze grandes freguesias, que funcionariam como uma anexação de freguesias e não como uma agregação. E, por outro lado, a dificuldade era tremendamente maior, ao contrário do que pensa o PSD, era tremendamente maior, porque eu teria que gerir, se quiserem, a sensibilização de 47 freguesias, quando o PSD teria que gerir 19 ou 18 ou 19, lá quantas têm. E, portanto, isto é um problema difícil, porque mesmo gerindo estas que somos obrigados a gerir, que pertencem também a vários partidos, ou a dois partidos, a verdade é que não é tarefa fácil. E, portanto, se a lei me permite que eu faça uma agregação compatível, ainda que minimalista, não digo não, que me permite resolver o problema que o Governo entende ser necessário resolver, e foi assim que fizemos, e é assim que vamos levar o assunto à Assembleia Municipal. O Executivo Socialista aprovou, por maioria, a agregação de freguesias em Guimarães. O PSD e a CDU votaram contra a proposta de reorganização administrativa territorial autárquica, que aponta para a redução de 69 para 48 o número de freguesias em Guimarães.